O que é a Assembleia? O que a gente viu aqui a semana passada Bem, companheiros, eu acho que estamos chegando Um momento muito importante da nossa luta Existem aqui profundas divergências entre nós Divergências que envolvem, inclusive, nossas concepções políticas Questões de fundo Agora, eu acho que é possível chegarmos aqui a um consenso A um consenso que vai fortalecer a categoria Em qualquer situação O consenso que vai nos permitir uma ação unificada em agosto Se, pelo caso, a gente deflagrar uma greve O consenso que vai, inclusive, fortalecer a nossa posição Na mesa de negociação com o governador Porque, realmente, companheiros, não podemos ter ilusão com relação a nenhum gestor A nenhum prefeito A nenhum governador Eles vão, sim, sempre puxar a sardinha Para a sua lógica administrativa Para a sua governabilidade Nós temos que enfrentar essa situação Nós temos que tomar uma decisão consciente Bastante consciente do que está acontecendo em nível nacional São direitos nossos que são desrespeitados Há mais de um século Nós estamos esperando, e não só esperando Mas lutando por esse peso Por plano de carreira Por sistema nacional de educação Há mais de um século E agora, nós não podemos nos permitir É se deixar tomar pela impaciência E ir direto para o abismo Porque estamos cegados de raiva De ódio De ressentimento Não Temos que tomar uma posição, sim A emoção para a luta Para as mobilizações Para o enfrentamento do governo E aqui, companheiros Nós temos que ter tranquilidade Para tomar uma decisão conscientemente Defendo, sim O indicativo de greve Para agosto Defendo, sim Que a gente saia unificado dessa Assembleia Para enfrentar esse governo Na mesa de negociação Ou nas ruas A luta, companheiros E até a vitória Da nossa Mick Se inscreve no Egito Ou nas ruas Tipou Tipo Tipo foreign